Esta obra é designada a entrada norte da cidade de Espinho. É uma empreitada que se iniciou em fevereiro-março deste ano e que se prevê conclusão até ao final do mês de setembro. Portanto, no final da época balneária. Estamos a procurar nesta fase também assegurar os acessos provisoriamente à zona mais puente da cidade, de uma forma muito particular, à praia, nesta época balneária, aos nossos serviços terciários, designadamente à restauração e à hotelaria e ao parque de campismo também. Esta é uma empreitada para nós absolutamente vital naquilo que nós planeamos, no nosso projeto integrado de valorização da cidade de Espinho. Nós vamos aqui construir aquilo que é um pulmão verde a norte da nossa cidade e que de alguma forma será também o prolongamento do próprio recafo da requalificação do canal ferroviário. Vamos transformar a entrada norte numa entrada digna, numa entrada que seja também um local aprazível e lúdico, um espaço verde que é usufruível. Isto é, nós não estamos apenas a tratar de uma questão rodoviária, estamos aqui a aproveitar este espaço que estava de alguma forma também abandonado, transformando-me, como disse há pouco, num pulmão verde, com o reforço de árvores, de colocação de árvores, e de um espaço que será de lazer para os cidadãos de Espinho, para todos aqueles que nos visitam. Para além disso, esta será a placa giratória de entrada na própria cidade, quem vem designadamente do Conselho Vizinho de Vila Nova de Gaia e será uma placa que permitirá a entrada na cidade e o acesso também à própria parte nascente da cidade e ao centro da própria cidade. É uma placa giratória, enfim, que circundará o tal pulmão verde que acabei de explicar. Aplaca no centro da cidade é um desigualdade quehar. Nascimento da cidade é um desigualdade quebrávamos um desigualdade